Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho! Oba! Pessoal, atualizou, atualizou aqui o Avatar World! Oba! Agora nós temos metrô no aeroporto! Oba! Que legal! E eu acho que tem táxi também, né, pessoal? Muito legal! Vamos ver primeiro, então, essa parte aqui do metrô do aeroporto! Uou! Legal, legal! Agora parece que tem que clicar ali, ó, pro metrô, filho! Até a moça ali, ó, quer trabalhar no metrô e ela tá esperando, mas esse metrô não chega e eu tô aqui sentada, quer dizer, tô de pé, esperando! Cheguei, pessoal! Bora, então, conferir aqui, ó! Ó, já vou te ajudar, tá? Já vou chamar o metrô logo, logo pra você! Eu sei que você tá querendo trabalhar, mas já te chamo! Pera aí, só um pouquinho! Vamos só conhecer esse metrô! Temos as escadas, né, que a gente desce aqui, depois eu vou ver onde aqui vai dar! E nós temos pra cá, olha só, o que você tá fazendo aí, tio? Você tá vendendo esse boné? É, esse boné é maravilhoso! Ele cobre a sua cabeça, não deixa sua cabeça queimar no sol! Sim, veja as cores dele! Rosa com um sol maravilhoso aqui do Avatar World! Você vai querer, menino? Ah, não, tio! Muito obrigada, muito obrigada! Por enquanto eu não preciso de boné! Olha, ele tem mais coisas aqui! Entra no diviso! Sim! Opa, voltou, voltou! Vem ver, vem ver, tudo bem, ó! Temos esse boné aqui, que combinará perfeitamente com você! Temos um gatinho ali, temos esse aqui, que eu não sei o que é! Ah, sim, também! Opa, é o chapéuzinho lá da loja, mas é para beber! Oh, oh, oh! Você não é mais bebê, né? Ah, que mais, que mais que nós temos aqui? Esse aqui também, para beber! Esse aqui, esse sim, dá pra você! Ah, que tal? Gostou? Ficou charme! Ah, tá bom, tá bom, tio! Muito obrigada, mas não vou deixar aí pra você! Pode ficar aí com você, à vontade! Deixa eu vir pra cá, que eu tô conhecendo aqui primeiro! Tô conhecendo aqui! Sim, sim, sim! O metrô do aeroporto! Oh, legal aqui, hein, gente! E será que é isso aqui? Eu acho que é o metrô e ali tá em algum lugar! Olha só, aqui a gente já pode pegar alguns carrinhos, ó! Se essa menina tá toda animada aí, pra poder viajar! Ah, que bonita, né? O cabelo dela, que lindo! Muito legal! Gostei! Bom, é, ó, aqui se a gente clica no painel, ó, ele vai mudando, olha que bacana! Igual como é nos aeroportos, né? A gente clica, turu, tá atrasado! Aqui ele vai sair, aqui ele vai chegar, aqui ele também não foi cancelado! Vamos entrar aqui só pra ver onde é que dá esse primeiro andar! Eu tô achando que vai dar lá direto no... Ah, é sim! Dá direto aqui, ó, na rua do aeroporto! Ah, que legal! Nós já fizemos aqui vários segredos com esse tiozinho aqui das flores! Muito bem! Então, a gente acha que pode ir de elevador ou então de escada! Ótimo, é isso mesmo! Cheguei aqui de escada! Gente, deve ter um monte de... Eita! Segredos nesse lugar! Que depois eu vou trazer pra vocês aqui com calma, vou descobrir tudo, tudo, tudo! Ó, aqui eu tenho tantas as propagandas... Ah, dá pra clicar, dá em troca! Ah, que legal! Ó, bacana, bacana! Você vai mudando! É, mas eu vou pegar todos os segredos aqui e vou trazer pra vocês aqui! Muito, muito, muito legal! Ó, esse tiozinho aí, ó, tá aí também, ó! Ó, e o cabelo dele, eu acho que é grisalho! Não, só a sobrancelha! E ó, essa bengala aqui dele! Essa bengala é legal, dá pra fazer várias posições, ó! Muito, muito, muito legal! Ó, sim, 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 ó! E tá, tá, dá pra dançar com a bengala! Pronto, te obrigada aqui! Muito obrigada! Olha só o que temos aqui! Uh, que legal! Isso, criança, segue o caibo! Ah, é o caibo! Ah, que legal! Dá pra fazer várias poses aqui, sentado no avião! Ou no avião, no avião sentado! Dá até pra dormir aqui, ó! E não faz nada isso, não liga! Eita, como é que faz pra funcionar? Será esse avião? Deve ser um... Eita! Esse grido! Ai, que legal! Ó, temos aqui um bebedor, pra gente poder beber uma aguinha, ó! Tô com muita sede! Esses dias aí tá muito calor, muito seco! Dá pra lavar o rosto, ficar aí mais limpinho! E podemos aqui lavar a mão! Puxa vida! A gente lava a mão e depois alguém vai beber água! Ih, tenta te contar! Ó, temos um mapa aqui, ó! De todo o... 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 Metrô aqui, nos caminhos onde ele passa! Eita! Uh! Uh! O aeromoça, você tá muito cansada! Ai, eu tô! Passei a noite inteira no avião aí! É sim! Mas você quer embarcar? Sim, é! Quer embarcar? Posso te ajudar? O que que você acha? Vamos, é por aqui! Não, não, pai! Eu vou continuar dormindo! Coitada aí de você! Você tá muito cansada! Pode descansar! Ó, a moça aqui tá vendendo algumas coisas aqui, ó! De coisa! Ó, ela tá com chapéu! Uh! Eita! Segredo! Ela tava escondendo a caixa! Olha aqui, ó! Esse aqui é segredo! Eu vou descobrir pra vocês! Tem que, eu acho que, juntar as partes aqui do avião! Pra conseguir esse... Eita! Segredo! Essa moça tava escondendo aqui, ó! Eita! Tava vendendo o negócio! E queria aí, ó, esconder o negócio! Ó, cheio de papeizinhos aqui com... Com coisas de turismo! Garanto que aqui deve ter mais segredos! Com certeza! É! Sim, ó! Muito calor! Muito calor! E, yes! Esse aqui deve ser uma loja de maquiagem, né? Porque tem ali a menina toda maquiada! E com beijo, né? Haha! Ó! Aqui temos uma máquina que você consegue comprar algumas coisas aqui! Muito legal! Já vou comer aqui um chocolatinho! Isso! E um aqui, laranja! Muito bom! Pra cá não vai mais, parou aqui! Agora, então, vamos chamar o nosso metrô aqui, né? Pra gente ver como que ele chega! Afinal de contas, essa moça aqui tá querendo ir trabalhar! Então, vamos clicar aqui no... Ó! Chico! Rápido, hein? Puxa vida! Opa! Iba! Então, vamos todos entrar lá no metrô! Como é que eu fiquei lá fora? Pera aí, tia! Você me deixou eu ir lá fora? Deixa eu ir, entrar aqui? Isso! Bora! Agora, vamos! Agora, vamos conhecer aqui, ó! Será que é o mesmo metrô? É o mesmo metrô? Ah, sim, ó! Tinha esse negócio aqui que a gente... Opa! Peguei você, menino! Desculpa! Hi, hi, hi! Ó! Tinha aqui, ó! Esse carinha aqui que tem os segredos aqui! Tá legal! Aqui também, né? Tem as coisas de segredos! Só que eu acho que ele vai, ó! Pra outros lugares! Agora aqui, vamos ver aqui! Ah! Sim, sim, sim! Ó! Então, eu acho que ele vai pra... Deixa eu ver aqui onde é que ele vai parar aqui! Acho que é na estação, né? E o outro ali é a... Eu acho que é o Shopping Boulevard! Eu acho que sim! Vamos dar uma olhadinha aqui pra cá, se tem alguma coisa diferente? Não, não! Tá tudo igual! Fala atenção! Vamos ver se ele chega lá! No estação de metrô! Oba! Vamos ver! Chegou? Atenção! Chegou! Tá! Vamos abrir aqui a porta! Vamos sair! Aqui! Ah! Sim, sim, sim! Chegamos aqui na estação do metrô que já tinha, né, pessoal? Tá legal! Agora eu quero ver o outro lado lá, aonde a gente vai! Ah! Eu tô confundindo! Eita, Pedrinho! E o ônibus é que vai pra escola, né? Esse aqui vai dar no Boulevard agora, no Shopping Boulevard, né? Pera aí! Vamos chegar aqui! Deixa eu dar uma olhadinha aqui! Atenção! Ai, ai, ai! Ah! É o ônibus que vai da Rua das Casas, né? Pra escola! Nossa! Quanto transporte a gente pode pegar por aqui, né? Puxa vida! Vamos ver! Chegamos aqui! Aonde? E... Acho que essa aqui é a estação dos... Ah, é sim! A estação do Shopping Boulevard, ó! Tô lá dentro, ó! Isso mesmo! Bom, muito bem! Deixa eu então ver aqui, e depois eu vou descobrir os segredos e tal daquela... Eita! Caí! Nossa! Que tombaço, hein, Pedrinho? Pera aí, ó! Chegamos no Shopping Boulevard, tá bom! Agora tem a nova atualização do táxi, né? Como é que a gente faz pra pegar esse táxi, galerinha? Eu acho que, pelas algumas coisas que eu vi, você tem que clicar aqui, ó, e clicar... Eita! Não tá funcionando o táxi pra mim! Por que, seu táxi, não tá funcionando? Eu tenho que estar numa rua? É isso? Então, pera aí! Vamos em algum lugar aqui, eu acho que eu vou lá na rua das casas... Deixa eu ver! Olha, tem roupa nova! Eita! A Tia Paty vai gostar! E... Vamos ver aqui, ó! Vamos em na rua aqui... Deixa eu pegar meu... Ah! Sim, sim! Agora ficou... Ficou colorido! Vocês viram ali? Quer ver? Pera aí, vou ligar aqui, ó! Antes tava sem cor, né? Deixa eu voltar aqui no meu celular... Ó! Antes tava sem cor ali o táxi, agora está com cor, por quê? A gente precisa estar numa rua para poder... Olha! Que rápido que chegou o táxi! Tá faltando só o motorista! Ó! Passou o ônibus! Ai, que legal, gente! Eu vou de motorista, então... Eita! Eita! Calma, pera! Ai, gente, controla o táxi! Ah, não, gente! Pera aí! Calma, calma! Deixa eu subir primeiro! Pera aí, pronto! Vou numa boa aqui, ó! Tchau, pessoal! Hi, hi, hi! Vou aqui, ó! Tô no táxi! E esse aqui, uuuh! Quanta paisagem! Legal, legal! Vou ver se outro aqui... Ai, tô com medo! Você tá indo muito rápido! Tchau, calma, calma! E o outro aqui... Deixa eu ver... Ah, tô fuçando as coisas aqui no carro! E esse aqui vai dormindo! Ha, ha! Vamos fechar aqui, bora! Vamos ver como é que funciona esse táxi aqui! Tá bom? Peguei o táxi, bora! Olha as rodinhas girando! Ui, dá pra você acelerar aí, vai! Ai, hi, hi, hi! Ha, ha, ha! Ui, dá pra você ir pros dois lados! Ah, não! Ó, vamos alcançar! Ai, quase que eu passei o caminhão, hein! Agora vamos pro outro lado de... Xixi, xixi! Vai, acelera, acelera com tudo! Ou então você pode ir bem de facassinho aqui também! Muito legal, ó! Só vai até aqui, ó! Você não consegue ir pra outra rua! Deixa eu só tentar! Vamos sair daqui! Tô dentro do táxi! Agora eu vou pra outra rua, pra gente ver se o táxi chega lá, né? Vamos na rua do aeroporto, aqui, ó! Bora aqui! Vamos ver se eu clicar aqui, se o táxi vai chegar comigo aqui! Vamos ver, atenção! Ah, chegou! Que legal isso! Isso é muito legal! Olha só! Ai, tá saindo o táxi! Pera aí! Ai, tá saindo de novo! Calma! Ó, a gente pode fingir, né? Que tava vindo lá da rua das casas e daí chega aqui, ó! Da rua do aeroporto! Ah, não, gente! Que legal essa atualização! Que bacana! Agora, deixa eu ver se ela vai lá na rua do aeroporto do outro mapa! Eu acho que não deve ir, porque aqui é uma... É uma ilha, né? Será que chega aqui o táxi? Vamos ver? Atenção! Chegou! Opa! Se deve ter... Ai, eita! Calma, Pedrinho! Cliquei errado aqui! E... Deve ter uma baita ponte, né, princesa? Esse táxi atravessar essa ilha... Chegar aqui, né? Ah, que legal! Nossa! Eu gostei bastante dessa atualização aqui! E vocês, gente? Nossa! Deixa eu sair aqui, pera aí, pra conversar com vocês! Cadê a abripa morta aqui, ó? Aqui! Pronto! Ha-ha! Ah, eu gostei bastante dessa atualização! E vocês, eu espero que sim! Se gostou, aproveita e já deixa aí o seu super like! Se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos! E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo! Mas antes, não esquece! Não esquece que você é incrível! Capaz de realizar coisas incríveis aí nessa vida, combinado? Valeu, pessoal! Agora eu vou entrar aqui no táxi! É isso aí! Agora eu vou de táxi! Você sabe! Tava morrendo! Olha assim de uma luz, eu acho ele quando você clica nele! Ah, é! Acende a luz de freio! Que legal! Atrás dele! Calma aí, deixa eu entrar aqui! E aí, vocês lembram dessa musicão? Quem sabe? Olha, dá pra acender os faróis! Que legal! Tchau, pessoal! Tô indo, tô indo! Vou de táxi! Você sabe! Tava morrendo! De saudade! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma